Oi gente, eu sou a Gabi, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu vou falar mais um pouquinho da fertilização. Na verdade, eu separei algumas dicas pra quem tá fazendo esse tratamento. O que que ajuda a implantação do embrião depois da transferência? São coisas que eu não fiz, talvez se eu tivesse feito não teria demorado tanto, né? Eu consegui meu positivo depois da sexta transferência. Os embriões ficaram congelados um ano. Não sei se foi por isso que deu certo também, do meu organismo ter se liberado um pouco de tanto hormônio. Pode ser que também tenha ajudado, mas essas dicas que eu vou passar são de algumas meninas tentantes, né? Que eu tô acompanhando. Se você tiver interesse, né? De ver o que que pode ajudar você, não custa tentar, né? Se fosse hoje o que eu estivesse fazendo, eu iria procurar fazer o que fosse necessário pra dar certo. Enquanto isso, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida, algum assunto que vocês ainda não entendem, se você tá fazendo esse tratamento, coloca nos comentários que eu pesquiso e venho aqui falar pra vocês, tá? Aí, gente, o que eu mais ouvi dizer nos últimos tempos foi que manter o pé quentinho ajuda bastante. Então, mesmo se tiver calor, vocês coloquem meia nos pés, tá? Se possível, fazer até aqueles calda-pés. Quem não sabe o que é, dá uma pesquisada, é muito bom. Até eu que não tô tentando, eu faço. Eu amo não fumar, não tomar nenhum tipo de álcool, manter as medicações certinhas, tomar bastante água de coco, aqueles isotônicos, né? Gatorade, comer gelatina, uma rodelinha de abacaxi por dia. Todo mundo tá dizendo que isso ajuda. Gente, é muito importante manter todas as medicações certinhas. Eu sei que é bastante, é muito difícil. Nossa, eu não gostava de ficar tomando remédio, mas é muito importante tomar tudo certinho, no horário correto, fazer uma alimentação saudável. Não comer muito carboidrato, sabe? Eu acho que atrapalha bastante. E o principal é ter muita fé. Muita fé, porque se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Não adianta vocês fazer nada, fazer dica nenhuma, se não for da vontade de Deus. Então, eu converso bastante com ele, pede pra ele. Eu pedi muito, muito, e eu consegui mais do que eu pedi. Então, se eu conseguir, vocês vão conseguir também. Aí, os testes, né? Eu sei que a gente fica, ah, será que deu certo? Quando que eu posso fazer o teste de gravidez? Os embriões em D3, o correto, gente, os embriões de D3, né? Que são embriões de três dias. A partir do dia 8, após a transferência, se for pra ficar grávida, já é possível que comece a dar positivo no teste de farmácia. Se não der, vocês tentam no outro dia, tá? Não quer dizer que, ah, eu fiz em D8 e não deu, deu negativo, eu não tô grávida. Isso não quer dizer que você não tá grávida, tá? É só pra você tentar a partir desse dia que pode ser que dê certo. E embriões de D5, blastocistos, né? De cinco dias, é a partir do D6, já começa a positivar também. Eu vejo bastante menina que consegue positivar a partir de D6, tá, gente? E se vocês não tiver vontade pra ficar falando sobre o tratamento, não fale. Eu mesma não contei pra muitas pessoas. Eu preferi deixar só entre os mais amigos íntimos mesmo e minha família. Não era um assunto que eu gostava, assim, de falar. E mesmo assim, vazou. Tem gente que veio falar pra mim que eu nem sabia que sabia, sabe? E é pessoas, assim, que... Tinha até grávida que veio esfregar a barriga na minha cara e fala assim, nossa, eu nem queria engravidar, engravidei. Tá bom, gata, que bom pra você, né? Mas, tipo, gente, isso é coisa que machuca. Se você tá vendo esse vídeo e você tem alguma amiga, alguma conhecida que tá tentando engravidar, não fica com esses papos, sabe? Ai, que eu não queria engravidei. A hora que você relaxar, vem. Nossa, já tá cinco anos casado. Quanto mais tempo passar, vai ser mais difícil. Para com essas conversas, porque pra quem tá escutando, machuca muito, sabe? Ai, se eu parar de tomar o remédio hoje, eu tenho certeza que eu fico grávida nesse mês. Que bom pra você, gata. Mas nem sempre é assim pra todo mundo. Vamos ter mais empatia, tá? Porque, gente, infelizmente, o que eu aprendi durante esse tempo, sabe? É que a gente se decepciona muito com as pessoas que é próxima, gente. Elas são cruéis. Elas usam do seu momento vulnerável pra te diminuir, pra te atacar. Até que eu não consegui engravidar porque eu sou gorda, eu escutei. E não foi só uma vez. Então, gente, pelo amor de Deus. Que mundo que vocês estão vivendo hoje. Não tem nada a ver. Além de eu conseguir engravidar gorda, eu engravidei de três. Ficou só dois, mas, nossa, pra mim eu tô super realizada. Então, vamos tomar cuidado com as coisas que vocês falam. Às vezes a pessoa não engravidou ainda, não é porque ela não quis. Tudo dói. Se você for uma grávida, dói. Não é inveja. É uma coisa assim, nossa, por que comigo não dá certo? Até aquelas drogadas, assim, que ficam na rua. Eu passava, assim, eu via aquela barrigona. Eu pensava, o que eu tô fazendo de errado? Será que Deus nunca vai me abençoar? Mas não, gente. É tudo na hora dele. Não pegue pra vocês, tá? As coisas que vocês escutam. Eu tô falando isso hoje, porque foi tudo coisa que eu peguei pra mim e me fez mal. Às vezes eu até demorei pra conseguir por causa disso. Eu me sentia na obrigação de mostrar pras pessoas que eu ia conseguir, que eu tinha conseguido. E não vale a pena, tá? Não vale a pena, porque... Eu vou falar uma coisa pra vocês. A partir da hora que você pega o seu positivo, você não vai ficar melhor. Aí que você fica preocupada. Você não vê a hora de nutração, você não vê a hora de saber como que a criança tá. É assim a gravidez inteira. É preocupação o tempo inteiro. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês deixam o comentário aqui de vocês, alguma dúvida que vocês tiverem. O tratamento é muito extenso. Tem hora que eu até me perco no que que eu venho aqui falar. Porque eu não sei qual que é a dúvida de vocês. Então, vocês escrevam nos comentários, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Beijo.